Música Continua, 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 bora Ela é bom, até apagou-se, apagou-se Há de ter um ano, ó para o fim do nome Desculpa Agora estou? Se não queim morto, chama-se menino Se não queim morto, chama-se menino Tem um salto Esta é a segunda parte Deixa-te continuar, continua Se tiver um bigô Corta-se a navalha Tira-se uma tripa a faixa e uma mortalha Tira-se uma tripa a faixa e uma mortalha Tira-se uma tripa a faixa e uma mortalha Sempre desconfie, apoiamos um que passa a trás Tira-se uma da contribuição Tira-se uma do que passa a trás